Aqui está Porto Alegre, olha lá o morro, olha aí como é que está o morro, que beleza, olha só, olha só como é que está o morro. Eu acho que tem mais chuva em Porto Alegre, essa noite choveu bastante, essa noite choveu de um jeito que olha, fazia tempo que não chovia assim em Porto Alegre, vou mostrar para vocês como é que está aqui, essa área aqui, olha só como é que está essa área aqui, é bem carregado o tempo, né? Começando a ventar, olha só como está fechado o tempo, é, essa noite choveu bastante, vai estar ventando já. Tomara a Deus que não venha tanta água, né? Mas dizem que vem muita tempestade aí, mas de novo em Porto Alegre, a gente vem sofrendo bastante com esses tempos chuvosos aí. Tem área do Rio Grande do Sul aqui que está bem alagada, né? Bastante gente fora das suas casas, né? Então, é, tomara a Deus que nessas áreas que já choveu bastante pare de chover um pouco e chova nas áreas que realmente precisem, né? Mas a gente não tem esse dom ainda, só Deus, é, mas Deus sabe o que faz. Então, está um pouquinho para vocês verem, Porto Alegre, olha aí, como não está. Aí, amor, esse morro aqui eu acho bonito, tem uma pedreira aqui que escavava aqui, atrás dessa torre aqui, estirava, fazia pedra, hein?